Geração que mata gigantes, segundo Samuel capítulo 21, versículo 14, enterraram os hostes de Saúl de Jônata, seu filho, na terra de Benjamin, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, repete isso pra mim, repete isso pra de novo aí, depois disto Deus se aplacou contra a terra, meu Deus, vocês já perceberam o tamanho da honra que tem nesse texto aí, se você conheceu um pouco da história bíblica você já está, você já é pra você ficar impactado com a honra estabelecida aqui, agora a gente entra sobre isso, versículo 15, de novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejara contra os filisteus, que Davi se cansou, diga de novo, diga de novo, os inimigos se ergueram, e o rei, e seus súditos, guerreiros, lutaram, e lutou tanto o rei, que se cansou, é incrível né querido, versículo 16, Isbibenob, que era dos filhos de gigante, cuja lança tinha o peso de trezentos ciclos de bronze, e que surgiu uma espada nova, e tentou matar Davi, diga, um inimigo renovado, olha o intento dele, matar Davi né, porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, ferindo ao filisteu e o matou, então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a batalha, para que se não apagues a lâmpada de Israel, aconteceu depois disso que houve em Gobe, ainda outra peleja contra os filisteus, então o Sibecai, o Uzatita, matou Safi, que era dos filhos do gigante, houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e El-Anã, filho de Jaré-Orejim, o Belemita, matou Golias, o Jiteu, de cuja lança arte era como órgão de Tesselão, houve ainda também outra peleja em Gat, onde estava um homem de alta estatura, que tinha seis dedos em cada mão, seis em cada pé, vinte e quatro por todos, também este era descendente gigante, tendo ele desafiado a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou, esses quatro nasceram ao gigante em Gat, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos, diga geração que mata gigantes, ou seja, viu que história? E de novo se levantou os filisteus, e de novo se levantou o inimigo, de novo se levantou o filisteus, de novo se levantou o inimigo, de novo se levantou o inimigo, e de novo, e então houve peleja porque o inimigo se levantou em uma área, em outra área, em um momento, em outro momento, em uma geografia, em outra geografia, em uma circunstância, em outra circunstância, e em todo momento o gigante se levanta, e quando ele se levanta, há uma geração que mata gigantes, uma geração preparada para enfrentar, porque alguém já havia agido dessa forma, ser exemplo e modelo em meio às batalhas, é profundamente necessário se queremos estabelecer uma geração que mata gigantes, sabe? É fantástico porque você encontra aqui, e matou, e lutou, e lutou, e lutou, e lutou contra o gigante que levanta outro gigante, gente do céu, será quando é que a gente vai ter sossego? Quando é que essas coisas param, querido? Eu tenho uma notícia boa para você, em todo o texto da Bíblia, e muito mais, dentro do Novo Testamento, em todo momento que Deus fala da igreja, Deus aponta para a igreja como sua noiva, mas muito mais como um exército poderoso de Deus sobre a terra, como um soldado que milita nessa vida, e tem que lutar em nome do Todo-Poderoso, o apóstolo Paulo escreve falando sobre os guerreiros de Cristo, os guerreiros de Deus, que estão revestidos da armadura, e lá em Efésios, Paulo declara isso de forma muito clara, a grande batalha da qual nós estamos envolvidos, e é um problema para você, se você não tiver consciência, dessa batalha espiritual na qual você está engajado, porque a falta da revelação da batalha espiritual me tornará cativo dela, se eu não entender que eu fui salvo pelo poder de Deus, para estar batalhando, para estar guerreando, não apenas pela minha vida, mas pela vida dos outros, nós estaremos em grande fracasso, porque o inimigo não parará enquanto ele não fizer a sua obra prevalecer, e a obra do diabo é matar, roubar e destruir, eu e você, nós temos que ter a plena consciência da batalha na qual nós estamos imbuídos nela, e ela cessará só quando a morte nos alcançar, e então tombaremos, e ao tombar, tomara que tombaremos como valentes guerreiro, que não recuou na batalha, no dia que a morte bater na porta, ela terá que encontrar um guerreiro de pé, não prostrado, mas com muito desejo de lutar, assim como Caleb, aos 120 anos de idade, chega a Josué e disse, eu quero que Deus me prometeu a terra, eu quero, e eu quero que você me dê ela, porque assim como era lá atrás, quando Deus me chamou, sou eu agora, aos 120 anos de idade, e digo para você Josué, não precisa levantar outras pessoas não, eu e minha geração, tomaremos a nossa terra, lá na montanha, você vai me dar a terra da montanha, onde moram os piores povos, a terra mais complicada, aos 120 anos de idade, Caleb, que tinha lutado praticamente a vida inteira, chega para Davi e fala, eu quero que Deus me prometeu, Caleb, é duro você conquistar lá, aquilo é promessa de Deus para mim, eu não vou recuar, 120 anos, cansamos de lutar, agora entra a gente sobre isso, e há muitas maneiras, muitas vezes nós nos encontramos cansados, sim, horas, não entenderia, seria arrogância e petulância no mínimo, somos seres limitados, e temos nossas fraquezas, e temos defeitos, temos muita coisa sobre nós, que muitas vezes possa nos atacar e nos fazer cansar, a Bíblia Sagrada diz que esse homem, chamado Davi, e eu quero aqui me deter um pouco, sobre os símbolos dos nomes, sabe, esse texto aqui é escrito por sábios, eruditos, escribas, homens tementes a Deus, e eles sabiam que ao escrever a história, eles tinham que nos passar uma lição profunda, eles sabiam que ao estar escrevendo a história, eles estavam mandando um recado, eles estavam dizendo ao povo, Deus estava comunicando com o povo, através da história escrita, dessa história, então eles tiveram o cuidado de anotar o nome de cada um deles, porque na Bíblia é costume, é mostrar isso, é perfeitamente claro isso, o nome de uma pessoa, declara o que ela carrega, a sua história, suas lutas, sua batalha, o nome de uma pessoa, revela muito de quem essa pessoa é, na verdade, é o que a pessoa é, e ao declarar nomes aqui, durante todo esse texto, de 2 Samuel capítulo 21, nós encontramos um recado de Deus, atrás de cada nome, e nós temos querido, algumas pessoas, muito claras nesse texto, vamos pensar um pouco sobre isso, a Bíblia não trata a palavra gigante, claramente, mas a Bíblia aponta para, de uma forma clara, para pessoas de grande estatura, fortes, era no começo ali, no tempo de Moisés, esses gigantes, esses nefaíns que eram conhecidos, ele primeiro são, Moisés, quando mostra para ele, eram homens grandiosos, mas caídos de Deus, de caráter caído, pessoas totalmente afastadas da graça de Deus, mas lá no tempo de Josué, quando eles apontaram de novo os gigantes, aí, ele já é aparecido como, é tratado como rafains, que significa nada mais, nada menos do que, aqueles que detêm saúde, grandiosos, porque, quando os espias, quando o povo da terra, viu aqueles homens, fizeram uma leitura, falando, eles são grandes, mas são saudáveis, fortes, eles têm muita saúde, e, sabe, e já dava no sentimento de quem observava, aqueles grandes homens, uma sensação de pequenez, de fraqueza, de impotência, de eu não consigo, não posso, eles são grandes demais, a gente é desprezível, largado, não temos valor, não tem nada, enquanto a olhar para aqueles seres altos, e grandes, e fortes, a mensagem era, eles são grandes, poderosos, saudáveis, é eles é que tem todo sucesso, que tem toda força, e nós não podemos nada, essa era a mensagem, por isso que rafains, porque rafains vem do tempo de Rafa, vem da palavra Rafa, que fala de cura, mas no ideal aqui, apontado, aponta para aquele que detém a cura, aquele que segura, então, a imagem daquele gigante, ele emite uma situação de roubar força, de roubar coragem, de sujeitar, de sujigar, de apequenar, de diminuir, de meio de criuzar a pessoa, sabe, pegar a pessoa e torná-la medíocre, ao olhar para um gigante daquele, um grande rafain daquele, ele causa todo esse sentimento, mas o que Deus havia estabelecido em Israel, é que Deus não precisava de homens grandes, Deus não precisava de gigantes para vencer os gigantes, mas de pequenas pessoas, pequenos homens e mulheres, que cheios da graça de Deus, confiados em Deus, essas pessoas pudessem vencer qualquer gigante que houvesse, mas o que significa o gigante dos nossos dias, e aí você pode remontar o que você precisar, situações, dificuldades, tudo que vem contra nós, para nos fazer afastar e recuar, essa era a ideia, eles estavam na terra da promessa, eles estavam na terra da bênção, eles estavam ali na terra que Deus tinha dado para eles, os israelitas, mas aquele gigante era como se fosse um recado dizendo assim, olha, você não vai conseguir, você não vai possuir isso, você não vai ter isso, mas Deus me prometeu que Deus, eu estava aqui primeiro, os gigantes declaram, eles gritam para nós, para nos amedrontar, é o gigante que está ameaçando seu casamento, é o gigante que ameaça a vida financeira, é o gigante que ameaça o seu ministério, é o gigante que ameaça a sua saúde, é o gigante que ameaça a criação de filhos, é esse gigante que está querendo roubar toda a promessa que Deus deu, Deus te deu promessa de filhos benditos, de família bendita, de empresa abençoada, de saúde, de ministério, é isso aí que está acontecendo, Israel, vá para a terra que eu te mostrarei, eu te darei essa terra, mas chegando lá, o desafio está estabelecido, o gigante está em pé, e ao olhar para ele, dizemos, Rafaís, grandes, fortes, poderosos, não poderemos ter aquilo que Deus falou que deveríamos ter, não somos merecedores, porque somos pequenos, medíocres, fracos, pobres, incapazes, é a mensagem, o gigante é esse que está diante de você, ameaçando o seu sucesso, sua vida, sua carreira, seu ministério, ei, pastor, pastora, líder, pai de família, o que que a circunstância fala para você, já zomba, todo gigante zomba, todo gigante esnobe, todo gigante não se sente ameaçado, ainda mais por seres, quem falou para vocês virem aqui, quem falou que você vai ter o casamento que você sonhou, quem foi que disse, quem falou que você será o pastor, que pastor coisa nenhuma, quem falou para você, quem falou para você que você pode voltar a ser aquele que um dia foi, agora você perdeu no meio da batalha, é isso a mensagem de todo gigante, nos apequenar, nos diminuir, nos tornar-nos inúteis, mas lá está um problema, quando se levanta alguém treinado a matar gigantes, ele vai levantar uma geração que mata gigante, as pessoas que convivem com você, tem visto você matar gigantes, elas perderão o medo, pai, você está com medo do que o seu filho vai fazer no futuro, deixa o seu filho ver como você resolve, deixa o seu filho ver você matar um gigante, e logo em seguida, o gigante que virá, ele mesmo matará, como o meu pai resolve, como o meu pastor resolve, como o meu marido resolve, como a minha esposa resolve, ei, nós somos pessoas treinadas para matar gigantes, e ao matar gigantes, estamos treinando outros a matar gigantes, enfrentar problemas, desafios, circunstâncias que querem aniquilar com a nossa existência, nos fazer recuar, deitarem em um quarto, amuados, amedrontados, inseguros, incertos, porque o gigante está lá, qual é a história da sua vida, os gigantes eles se manifestam em todo o tempo, em todo o momento, de todas as formas, e sabe, eu estava lendo a palavra, sabe o que significa Felisteus, Felisteus significa imigrante, significa? Pessoa que saiu de um lugar para outro, e eles são donos da terra, eles vieram para outra terra e estão dizendo que a terra é deles, não te lembra de alguma coisa? muita coisa, muitas vezes existem imigrantes em meio aos seus sonhos, imigrantes são aquelas pessoas que até gostam dos seus sonhos, são até pensamentos e sentimentos, são demônios, e eles estão entre o sonho que Deus te deu, e eles estão aí, erguendo toda hora, gerando gigante, para que você não avance, para que você não cresça, para que você recue, ou no mínimo, fique sem ação, acostume com os gigantes, quando você se erguei, vai passar perdão, e você vai lembrar, é não, sabe, ele quer tirar a fé, a ousadia, esse poder de acreditar no sobrenatural, ele quer dizer para você que Deus estava errado ao dizer que você seria, que você conseguiria, que você era capaz, que você poderia, é isso que ele quer, esse é o recado, está com medo líder de célula? Está com medo supervisor? Está com medo empresário? Você está com medo pai? Você está com medo mãe? Ei filho, está com medo? Você está dentro da terra? Imigrantes, aqueles que habitam o sonho, aqueles que habitam o lugar que Deus preparou para nós, e eles estão ali, ilegais, a terra não é deles, o sonho não é deles, o sonho é seu, não adianta, não permita que o medo, a arrogância, a soberba, a petulância, a rebeldia, essa ameaça das trevas, tire a promessa que ele te fez, o sonho é seu, já lutou tanto contra eles, talvez você é um ex-matador de gigante, quem matou gigante uma vez, mata toda vez querido, você precisa entender isso, a Bíblia diz que de novo se levantou os imigrantes, os filisteus, e entraram, e eles vieram para tirar, remover a honra, remover o quê? Agora veja só, vou te falar, no primeiro versículo que está tratado aí, é o velório de um grande rei, Saul e seu filho Jônatas, esse Saul tentou matar Davi, tentou matar o sonho de Davi, ele possuía, ele dava lugar aos imigrantes, ao medo, ele não queria confrontar a batalha, ele tinha medo de lutar, mas não queria que outra pessoa, que não aceitasse aquilo, lutasse, ele tentou perseguir Davi, era um rei, rei do Senhor, homem de Deus, mas estava contaminado, errado, por um espírito, controlado por um espírito, que estava tentando atrapalhar o projeto, mas no dia que ele morreu, Davi não desonrou, Davi honrou, porque a Bíblia diz que então Davi, olha o que a Bíblia diz, ele foi sepultado, Saul, os ossos de Saul e de Jônatas, na sepultura de seu pai, quis, de acordo com o que rei ordenara, o rei mandou, o rei era Davi, sepulte com honra, aquele rei, mas Davi, você está preocupado com uma pessoa, que humilhou, caluniou, te perseguiu, você quer, essa pessoa morreu, até por ter te perseguido, andado contra o projeto de Deus, e você quer fazer um velório de honra, manda, ele era um homem de Deus, ele falhou, mas era homem de Deus, eu quero ter ele no lugar de honra, junto com seu pai, honra, entra na batalha com honra, quando Davi faz isso, o primeiro espírito que nós encontramos, lutando contra ele, é um gigante chamado Isbinob, a Bíblia diz que depois que fizeram tudo que o senhor ordenara, que o rei ordenara, a honra voltou, o senhor se aplacou, porque a ausência de honra, traz morte, confusão, destruição, Davi sabia, por isso que ele falou, eu não vou ficar remontando um passado, eu sei que Saúl me perseguiu, eu sei que Jônatas me perseguiu, eu conheço pessoas, eu não me esqueço de pessoas, não é assim que alguns dizem, eu não me esqueço de pessoas que fazem o bala, esses dias eu vi alguém colocando uma frase assim, é bom ver quem está comigo na minha batalha, para quando eu estiver na bênção, eu me lembrar, você quer se lembrar, de quem se esqueceu de você, de quem não se estendeu a mão para você, ou até de que causou um problema, aqui é a brecha, que esse gigante domina, segura, Davi sabia, eu não vou ficar preso num passado, e desonrando, só porque me desonraram, não moço, foi Saúl que morreu, aquela encrenca, deu problema em Israel, deu problema para todo mundo, causou problema para mim, pessoal, eu só queria ajudar e ele me deu problemas, largue esse cara para lá, mas fizeram tudo quanto o rei ordenara, Deus disse, o rei declarou, sepulte com honra, pegue ele, os ossos dele, ele está morto, honre a memória dele, não deixe em qualquer lugar, pegue, coloque dentro daquela sepultura, junto com o pai dele, é filho de Deus, coloque ele lá, não desonra, a Bíblia diz que depois desse princípio de honra, veja o que aconteceu, o senhor se aplaca, a fúria, a ira de Deus se aplacou, pastor, mas ela aplacou e se levanta o gigante, sim, haverá momento em que você vai fazer o que é correto, o que é honroso, porque é honra, algumas pessoas não entenderão porque você trata algumas coisas com honra, elas ficarão a mentalidade carnal, ela quer vingança, retaliação, rejeição, não, a hora que você estiver lá em cima, sabor de mel, lembre deles, você na plateia e eles lá, eles tem que assistir sua vitória e você não despeje nada de melhor que isso, deixa eles sentirem o veneno de ver você bem, não, Davi sabe que isso não é honra, aí quando aplaca a fúria, por que que levantou? Na hora que levantou, vem o primeiro gigante, aquele que quer tomar o lugar da sua honra, pense em honrar, e o diabo vai bater na porta, é assim que ele trabalha, está pensando o que, vai fazer o que você quer? Vem Esbinob, sabe o que significa Esbinob? Aquele que mora em Nobe, Nobe é lugar alto, aquele que habita em lugar alto, lugar de honra, demônios vivem nos esgotos e também na atmosfera terrestre, como Paulo diz, no cosmos, demônios estão assentados aí em cima, demônios estão estabelecidos, principados para causar problemas, esse demônio aqui, ele trabalha com o desejo de destruir a Davi, agora vamos lá, o que significa Davi? Eu estava olhando, tem dois sentidos para Davi, além de amado, é plena força, completo, Davi tem plena força e completo, quando ele enfrentou um Golias, Golias falava de resplendor, Davi já tinha vencido um gigante lá, agora Esbinob, com o passar do tempo, Davi estabelece honra, e de novo os inimigos se levantam, de novo os inimigos se ordenam na mente, o que é isso, está pensando o que? Que você vai crescer, que Deus vai te honrar, que vai dar certo, fica aí, fica aí nessa bobeira aí, fazendo tudo que Deus está pedindo, eu estou vendo um monte de gente quebrar a cara, porque está fazendo, olha a pessoa está sofrendo demais, porque faz a vontade de Deus, pode ser isso aí, luta, batalha por fazer o que é certo, sofrer, porque o que faz o que é certo, nada mais é do que uma pessoa que faz o que Deus ama, e vai ter vitória, ei, plena força, agora aquele que tem plena força, levanta o inimigo e ele vai para a batalha, e a Bíblia diz que Davi lutava de um lado para o outro, não para, porque a batalha não para, então a Bíblia diz que Davi se afadigou, eu fui ver a raiz dessa palavra, eu tenho um rapaz que está me ajudando com um treinamento, ele falou para mim que é algum treinamento que é dado na hora da luta, e que ele recebia porque ele era lutador, que a pessoa está tão afadigada que o treinamento é esse, você leva a pessoa a estenuar, quando ela está cansada, ali grita, tem quatro cones de várias cores na frente, aí o treinador grita, vai no cone tal, às vezes o cone está na frente, vai no cone azul está na frente, a pessoa está tão cansada, que ela não sabe, ela está desesperada procurando, isso aconteceu com Davi, ele estava tão estenuado, ele estava tão cansado, ele estava espada daqui, espada de lá, a Bíblia diz que ele voava, afadigado, ele está dando espadada por tudo quanto é canto, e ele se cansou, porque ele não podia raciocinar perfeitamente, agora está Davi cansado, o que você vai fazer Davi? Você cansou? Você cansou? Eu cansei, mas atrás de mim vem uma geração que mata gigante, pessoas que viram, me viram, sabe como mata gigante, e é tão estranho que Davi matou, esse gigante que vem enfrentar Davi, e quase o mata, porque ele está estenuado, cansado, a estratégia do diabo é cansar, te cansar de tal forma, que você não consiga se erguer, mas eu pergunto para você, o dia que você cansar, que você cansou, teve alguém do seu lado, porque viu você sempre de pé, e essa pessoa agora pode lutar um pouquinho por você e te defender? se isso acontece, você levantou uma geração que mata gigante, se isso acontecer, se o seu filho, a hora que você falasse, não conta mais, e ele falasse, pai, vamos embora pai, nós temos conta, se ele fizer isso, você conseguiu, você fez uma geração, se você está cansado como líder, meu Deus do céu, e de repente chega um príncipe, um líder que anda com você e fala, meu líder, você não cansa, levanta, aí é a voz de uma geração que mata gigante, a Bíblia diz que esse cidadão abissai, sabe o que significa? meu avô é presente, o que significa isso, pastor? meu avô é presente, vou te contar o que significa, o meu passado, eu não esqueço, eu tenho honra, é meu avô, mas eu tenho honra, eu não apaguei a memória daqueles que vieram antes de mim, eu não me esqueço, porque pode acontecer isso, esse demônio que rouba a honra, que toma honra, ele faz isso, ele quer apagar a história de quem está aqui, quem está aqui há muito tempo, chegou ontem, ah, eu sei mais, mas abissai não é assim, abissai a geração daqueles que lembram que quem estava aqui primeiro, já matou o gigante e tem feito favores, eu não posso esquecer de quem veio atrás não, quem veio antes de mim irmão, isso é princípio de honra, você agora é um supervisor, talvez você agora seja um pastor, mas chegou aqui, aqui há quanto tempo? e aí desonra quem estava aqui há mais tempo, não é porque eles cansaram, exatamente, será que você não está aqui abissai? para poder tirar, dar fôlego, oxigênio para quem já está há muito mais tempo? matando gigante, não, mas aí a prepotência soberba, eu, olha, agora olha o que eu estou fazendo, abissai, meu avô é presente, a minha história, meu, tenho história lá atrás, eu honro quem veio depois de mim, quem veio antes de mim, eu honro, eu não esqueci do meu avô, filho de Zeruia, Zeruia é irmã de Davi, ela gerou um filho, Zeruia, sabe? o que significa? bálsamo, que tipo de pessoa você tem gerado? bálsamo, você tem feito coisas que, quem está perto de você, na hora que está na fadiga, sabe matar gigante e ainda te dá um bálsamo, gente que lembra da história do passado, honra ao avô, honra lá atrás, lá, quem tem história, não, não posso chegar aqui, quem é você, rapaz, não, você está aqui há quanto tempo? você é matador de gigante, eu estou cansado, eu não vou deixar ninguém te matar, abissai é aquele que se lembra da honra passada, da história de quem já fez e ele não deixa ela morrer, e ele está aqui para continuar mantendo o nome, mantendo a honra, e é mais lindo, ele é geraldo, ele é gerado pelo bálsamo, bálsamo é um produto de cura, bálsamo é aquilo que restaura, estamos gerados, é assim que isso mata gigante, lembrando, honrando, trazendo palavras de cura, abraços de cura, enfrentando a luta por alguém, alguém que já lutou por mim, você lembra de alguém que já lutou por você? ou você tem uma perda de memória recente? lembra do pastor que lutou por você? lembra do seu pai, que nunca te deixou na mão? lembra da sua mãe? se hoje eu estou podendo lutar melhor, é porque já vinha uma geração lutando antes bálsamo descansa Davi tenha paz Davi imagina o alívio de Davi fadigado, ele não tinha fôlego é quando a alma parece que está saindo você nunca viu uma alma sangrando? você já viu um corpo sangrar? quando o sangue sai da artéria e a vida está indo embora e o corpo está aí em crise? mas você nunca viu uma alma? alma de um líder? de um pastor? de um pai? eu não defendo quem mata ninguém aquele pai não justifica ele ter tirado a vida do filho ele matou o próprio filho pastor Vauclense aqui é por isso que eu digo papais de drogados eu não conheço a história daquele rapaz sei que ele tinha um conflito muito grande com o pai dele estamos dizendo, velho louco ele deu um tiro e matou o filho dele você sabe quantas vezes? na rebelião na angústia na falta de compreensão aquele filho matou aquele pai não vou defender o pai não tem como defendê-lo ele fez loucura você sabe o que dizer para uma mãe? que o filho dela ela não pode desistir do filho dela que já prometeu duas, três, quinze vezes que não vai usar droga você sabe o que quer dizer? para uma esposa que quer largar o marido depois dele sangrar a alma dela com a traição pela terceira, quarta vez eu não esqueço da história passada eu estou lutando bem porque alguém lutou primeiro você tem alguma coisa? você lembra da história de quem? quem chegou aqui, irmão? quem chegou primeiro na sua história? você pode contar louvores você anda num carro melhor que seu avô que sua avó que seu pai que sua mãe será por quê? você tem mais coisas que seu pastor que seu líder será por quê? e Abissai esqueceu a honra, Abissai Abissai não esquece a honra porque o nome dele é eu lembro meu avô é presente presente de Deus e está presente em mim eu posso enfrentar o gigante Davi eu aprendi meu líder grande rei Davi eu aprendi como é que eu vou deixar você enfrentar enfrenta o seu problema aí Davi você não é matador de gigante? o matador cansou o matador cansa Abissai podia ter ficado de lá uai, ele não é o grande rei Davi? mas Abissai não faz isso porque ele tem honra Abissai vai lutar por Davi quantos filhos problema do meu pai por que que ele entrou nisso? esqueci a honra não pode Abissai isso aí é bálsamo o espírito que vem remover a desonra ele vem confrontar esquece, apaga ele quer apagar ele quer tomar e bisnob mora em lugares altos é espíritos malignos que estão sobre para achatar o povo tirando do povo o princípio de honra disputa ele quer pôr isso no coração na mente você nunca viu uma alma sangrando cansada um marido desesperado porque o relacionamento com sua esposa é como uma facada na artéria da alma e aquele sangue no estante ele está cansado e será que nós temos uma palavra para dizer continua amigo você não pode desistir não eu vou dizer isso agora desistir é melhor você largar isso aí sabe se eu te contar a graça de Deus é que vem esses demônios vêm para que a gente impeça a gente crescer e avançar espírito de desonra de humilhação de desnob desnob não é problema meu o que você quer? quem mandou você entrar nisso? não é isso? o cuidado de Deus é que nós precisamos entender o o valor da nossa história agradecer a Deus por ela reconhecer o cuidado de Deus sabe pedir para Deus levantar essa cura para o nosso crescimento amadurecimento então nenhum de nós ficará embaixo mas alcançaremos os lugares mais altos o meio de vencer o espírito da desonra é com honra e a hora que você levantar a honra ele poderá vir você já viu isso igreja? estás vivendo onde? estamos vivendo onde? nós temos nossos locais sabe há um outro gigante esse gigante ele luta é engraçado que a bíblia ela aponta que houve de novo outra guerra outra luta e foi lá em gobe sabe o que significa gobe? cisterna fonte estão tentando tirar sua honra não estão? hein Davi você matou o gigante deixa eu te falar é tão incrível que Davi o preparado o forte ele venceu é um grande gigante agora é um gigante menor Davi vai cair na mão de um gigante menor esse não é o grande o diabo não esquece de nós não sabe de uma coisa nós não cairemos diante de gigante nenhum se nós cobrimos uns aos outros líder de célula não vai parar porque tem alguém que o protege ou defende esposa sabe não deixa seu marido desistir não deixa ele se curvar a honra há muitas mulheres que falam assim ah não antigamente você fazia tudo pra mim hoje não entende a situação do marido pesa do marido ainda diz pra ele não eu tenho que procurar é outro homem mesmo porque você não faz mais nada pra mim estão tentando tomar a honra já saiu de sua boca minha filha não pai porque que o pai da fulana consegue dar tudo pra ela o senhor pelo amor de Deus não dá nada pra mim honra diga-me os pais qual pai que nunca sonhou dar o melhor pro seu filho e qual pai não ficou mal o dia que não pôde dar algo que ele achava que podia dar e qual pai que nunca no meio da crise nunca ficou sentado falando assim Deus eu queria o melhor pra minha filha pro meu filho Deus e tá difícil eu tô com medo de não conseguir há muitos filhos que podem salvar seus pais muitos pais que salvam filhos porque são abissai são filhos são netos são pessoas que reconhecem honra essa é a verdade que não esquece não pai fica tranquilo você acha que eu nunca passei isso? Tanara dá um tempo pai não pode agora não e eu falei firme pra ela mas depois eu falo pai do céu Tanara é uma menina de Deus tá na faculdade pagando preço ela me pediu tão simples não é? você já parou pra pensar nisso? Deus tá levantando a geração de abissai filhos de bálsamo gente que ajuda um ao outro você filha que tá aqui pode ser o bálsamo do seu pai o bálsamo da sua mãe você você tá entendendo o que eu tô falando? eu sou bálsamo vou aliviar essa carga aqui não vou pesar mais não mas aí você acha que o diabo fica quieto? outro gigante porque ele vai levantar cada conquista cada momento ele não fica quieto vem outro gigante lembre-se que é sempre filisteu imigrantes é aqueles que vêm habitar a terra aqueles que vêm habitar os sonhos seu sonho de ser um excelente pai de ser um excelente pastor líder de ser um excelente empresário um sabe de ser algo pelo amor de Jesus Cristo a qualquer preço não sem dignidade não com dignidade você sabe por que prenderam um ladrão que ele tinha roubado uma família assaltaram chegaram os caras fecharam o cara pegou levou o cara na casa chegou na casa tirou tudo que tinha da família usou o próprio carro abordou a família entrou com arma pra dentro foi na casa das pessoas roubaram tudo entra pra dentro as crianças chorando a esposa chorando os filhos chorando aquela confusão puseram num canto da casa entraram na casa cataram tudo cataram o brinquedo cataram tudo videogame tudo que podia televisão levaram tudo tudo depois preso por que você fez isso? eu queria dar melhores coisas pros meus filhos a custa de que? de tirar da casa do outro? você não trabalhou você veio aqui entrou na casa do outro e tirou a televisão e tirou o videogame do menino de um pai que lutou pra que o filho tivesse aquilo você tirou o tênis tênis a sandalinha da menina o vestido porque você quer dar o melhor que loucura que nós estamos vivendo daremos o melhor pra nossos filhos debaixo da promessa de Deus filisteu é imigrante que entra no seu pensamento tira é pra te roubar não faculdade coisa nenhuma cada vez você tenta avançar 50 igrejas e os imigrantes entram o senhor está ficando louco? doido? vai aumentar mais luta? é sonho? 500 5 mil igrejas seja o que for eles querem entrar os imigrantes estão na terra querem desafiar querem tirar você de buscar de forma assertiva gigante a gente vence na dependência de Deus e não é um agora é toda hora vem um agora vem um sabe onde engobe? olha sabe o que é? gobe cisterna eles queriam dominar porque é fonte de água onde se alimentava onde saciava a sede dos animais e dos lavradores você entende o que é lavrador? é trabalhador gente que está sonhando em dar certo os imigrantes estão aí filisteus eu não estou dizendo irmãos entenda bem o termo da palavra porque nós estamos com uma crise hoje de imigrantes não é isso que eu estou falando estou falando de forma espiritual o Brasil tem recebido muitos imigrantes glória a Deus por isso terra que recebe gente nunca será amaldiçoada terra que dá guarida nunca será maldita salve essa palavra aqui senão ainda me dá problema os imigrantes são pensamentos malignos ruins destrutivos ingeridos em nossos sonhos de conquista em sermos aquilo que devemos ser porque Deus disse que seríamos é uma batalha você será uma boa esposa e o imigrante está lá dentro dizendo que nada dá moral para esse cara você vai ser agora capaz porque ele espera que você demonstre amor em submissão dentro do que a palavra lhe ordena que nada eu vou ficar dando moral para essa mulher é o imigrante que está aí dentro para que você não honre sua esposa sabe deixe de amar de cuidar agora está lá Gobi Gobi está sendo atacada a cisterna a fonte que cisterna é essa? é sua empresa é o seu casamento é sua família Gobi se levantou o gigante está saqueando tomando ameaçando ele não quer que você tenha a sua cisterna ele não quer que você ele entra na igreja ele entra na célula ele entra na rede ele entra em todo lugar onde há esperança cisterna onde você refrigera um relacionamento uma amizade sabe um lugar uma empresa um sonho ele entra para poder fazer frente sabe você sabe o que significa sabe o que gigante é esse? ele é alto e você sabe o que significa o nome desse gigante aqui? ele é saf ele significa aquele que para nos umbrais é aquele que fecha a porta aquele que quer impedir você de atravessar e passar seus sonhos saf aquele que se põe na porta para que você não avance é para fechar a porta financeira é para fechar a porta do casamento é para fechar a porta do futuro dos filhos é para fechar a porta pastor a porta da igreja é para fechar a rede é para fechar a célula pronto é a cisterna qual é a sua cisterna? a fonte de alegria de prazer que você tem muitos líderes amam a obra de Deus e de repente safo está lá na porta em pé impedindo que você avance frustração desânimo seta de tudo quanto é jeito para que você desista de sua porta para que você saia sabe eles entram sabe fazer o que? eles utilizam muitas vezes a porta eles esse espírito ele trabalha muitas vezes com artimanha de falsas alianças que parecem até bênção comunhão mas de repente ele se instala e ele segura quando a pessoa descobre está tudo travado é a empresa é o futuro é o casamento é o relacionamento tudo fechado porque safo está de pé nas portas quando as coisas estão travadas dentro de casa porque parece que alguma coisa está ali em pé problemas familiares que nunca vão embora algo precisa ser feito rapidamente pessoas que são bênção e o engraçado desse texto é que se becai aquele que entrelaça ele é de um lugar de uso que quer dizer apressado ou melhor uma pessoa que tem uma força motivadora quando tudo travar quando der errado lá na empresa no seu casamento na sua família onde for quem vence esse espírito esse gigante aqui é aquele que tem uma força motivadora não, não, não não vai der errado não acabou sabe quando tudo travou é o emprego perdeu o emprego perdeu a porta perdeu a oportunidade de aumentar o salário tudo e parece que tudo deu errado precisa de que ali esteja alguém que tem uma atitude de ousadia ela precisa ter um se becai não é verdade? uma pessoa motivadora eu sei deu errado deu errado mas se lucra nós vamos vencer nós vamos passar por cima nós vamos dar volta nós vamos conquistar tem algum se becai aqui nessa noite tem algum se becai aqui? alguém que no meio das ameaças da batalha em tudo dando errado ele abre a boca e diz pai está dando errado figura aí pai vai dar certo estou com o senhor mãe, estamos aí meu pastor vai dar certo a gente vai vencer não baixa a cabeça não gente quando tudo der errado se becai tem que levantar para que esse gigante caia motivação tem gente que termina o problema está grande e ainda faz a conta vai ficar pior se becai ele nem é dessa região mas ele ama o sonho de Davi e o que ele diz vai dar certo Davi não fique em pé não você não vai tomar a nossa cisterna levante sua mão e diga a minha gobe está protegida em nome de Jesus diga para a pessoa que está do seu lado proteja os seus sonhos já bloquearam seus sonhos? de repente parece que tudo que estava de pé caiu agora você nunca passou por isso não? vai dar certo vai dar certo de repente tudo deu errado você fala assim ó gente do céu acabou tudo acabou tudo estão tirando tudo de mim estão tirando a minha cisterna a minha fonte de refrescância o meu prazer a minha alegria o meu descanso o lugar onde os lavradores e animais se descansam minha cisterna levanta nessa noite e defende a sua gobe levante nessa noite se becai e vença motivação quem vence quem vence esse saf quem vence diga se becai motivação sim vai dar tudo errado não já deu vai dar é certo eu sou esse becai nós vamos vencer esse gigante e ele não tomar nossa terra sabe as pessoas que atraem a benção de Deus pra sua casa pra sua família empresa são pessoas olha esse demônio se instala por causa de confusão quando ele vem quando saf vem ficar na porta irmão isso fala de fofoca de desonra disse me disse sabe sempre você vai ver que você vai ser esse tipo de demônio ele se instala dessa forma esse gigante vai dar errado não, isso vai dar certo não, não pelo amor de Deus tá pensando errado ele faz uma confusão uma intriga um estado de balbúrdia que parece que todo mundo tá falando pra você que agora acabou tudo quando esse saf se estabelece entre os umbrais o que você escuta é vai dar errado problema e tudo aí precisa se levantar se becai vai dar é muito certo um dia tomara que quando você estiver enfrentando saf Deus erga se becai mas se você ainda não enfrentou ele você próprio enfrente pro seu irmão abissai não enfrentou você pode enfrentar pro seu irmão e falar meu irmão cola em mim a visão de um pastor de um líder de um pai não é sempre motivador assim ou não vai dar certo olha pra mim aqui vamos fazer de forma certa Deus vai fazer não deixar ninguém cair pra baixo todos nós temos que carregar espírito de se becai em nossas vidas para que vence né há um outro gigante esse gigante que está tentando trabalhar levantar olha o nome dele Golias não é o mesmo Golias que Davi matou não você sabia que esse Golias pode ser um irmão ou filho daquele Golias mesmo parentesco o Golias aqui é outra história aqui é outro Golias que tinha Davi enfrentou lá atrás ninguém nunca matou um gigante como Davi Davi matou o maior gigante de todos isso aqui é só descendente de Golias agora vem um irmão ou um filho de Golias e chega agora e por que? porque a história do outro Golias era muito grande retumbante como diz o outro poderosa eles pegaram esse camarada e repetiram o nome dele trocou o nome e falou agora seu nome é Golias para lembrar para causar o mesmo terror que o outro campeão dos filisteus causaram e agora vem esse Golias que fala de resplendor roubar a glória e onde ele quer ir de novo diga Golbi diga atacar a minha cisterna diga atacar os meus sonhos atacar a minha esperança atacar aquilo que me faz viver e descansar olha que canseira que satanás é ele vem atacar e a bíblia diz que esse Golias terrível resplendor ele revela um espírito de mentira engano irmão eu já vi demais esse demônio ele manifesta eu vou te falar bem claramente como é que ele manifesta aqui alguns livros vão entender já viu vou dizer aqui num nível mais afastado a esposa o marido é firme na rocha está buscando mas de repente a esposa sonha com o marido traindo dando o maior problema o cara não tem esse perfil é um homem de Deus a mulher acorda e já acorda o satanás aí está Golias porque significa adivinha aquele que adivinha aquele que brilha e é totalmente o contrário ele traz uma revelação das trevas você nunca sonhou com o seu pastor fazendo algo desgraçado maldito e você sabe que o seu pastor é um homem de Deus o seu líder é uma pessoa de Deus o seu pai a sua mãe e de repente você sabe e contra toda essa história de seu pai de sua mãe vem um sonho que mostra que eles é o diabo ah irmão vamos falar abertamente e muitas pessoas já vieram com sonhos para mim muitas pessoas já passaram por isso eu já passei essa é a maneira desse filho se instalar ele é mentira engano é uma falsa revelação e aí a pessoa de que não tem uma cura na alma um coração assertivo e de honra porque desde o começo quem vê esse gigante é a geração de honra aí não tem um coração de honra olha eu tive um sonho com meu pai mãe deixa eu te falar e a mãe olha assim já fala né que isso minha filha pois eu sonhei o espírito de desconfiança já entrou e ali começa a queimar a dignidade eu estou dizendo que é uma revelação mentirosa porque o caráter e o padrão dessa pessoa é provada aprovada mas de repente começa a sonhar uma forma maligna porque ele quer instalar o que? a dúvida eu né eu tive um sonho horrível com meu líder como é que ele é? não é um homem de Deus a minha líder é uma mulher de Deus é tudo mas depois desse sonho eu nem quero que por uns dias ela impõe a mão sobre a minha cabeça sabe lá né a esposa que dormia estava tranquila quando o marido trabalhava depois de um sonho sabendo que o cara é um homem sério incrível dedicado mas ela teve esse sonho entrou o espírito agora ela fica aflita e ela perturba e ela liga e começa aquele ciúme desgraçado aí infernizou acabou tirando a sua fonte sua cisterna aqui está Golias o resplendor aquele que adivinha aquele que que traz revelação bombástica ó se eu disser algo pra você menino irmãos quantas vezes irmãos esse demônio tem entrado pra atirar tirou emprego de pessoa séria porque esse demônio se estabeleceu é um gigante sim que vem pra roubar a sua cisterna roubar a sua alegria amado você sabe quem venceu ele é o Shanã o nome do guerreiro sabe o que significa o nome desse camarada aqui nada mais nada menos do que Deus é comigo vai dar certo Deus é comigo vai dar certo quando esse demônio Golias esse planeta levantar não tenha medo é calúnia é mentira é trapaça estão dizendo coisas que você não é estão falando que fez coisas que você não fez não estão entendendo seu sonho seu projeto estão danificando mentindo está uma confusão você está falando e a coisa está ficando é esquisita então meu amado não fique ressentido não fique com raiva a Bíblia diz assim se quando mentirem falarem todo mal contra vós alegrai-vos que será grande o vosso galadão no céu não perca a honra Saúl dizia para Jônatas tentando contaminar tudo que Davi não era aquela bênção toda que ele imaginava não mas ali estava El Hanan dizendo Deus é comigo tudo vai dar certo não precisa querer combater as mentiras calúnias que estão lançando em cima dos seus sonhos em cima da sua personalidade da sua dignidade da honra que você tem montado há tantos anos estão tentando vender uma imagem mentirosa sobre você não tenta se defender na carne na alma sentimentalmente declare diante do Senhor grande é o meu Senhor ele está comigo El Hanan é aquele que vencerá esse espírito aqui eu venci Deus é comigo estão dizendo um monte de coisa estão acabando com a sua história não é isso? já deram sonhos revelações palavras fizeram conselhos para denigrir mentindo falando todo mal contra uma pessoa que está fazendo o que é correto atitude certa honra o Senhor é comigo vai dar tudo certo esperança na proteção de Deus o quarto gigante a gente já está fechando aqui ele é um gigante estranho a Bíblia diz que levantou um outro gigante que ele tem doze dedos nas mãos doze nos pés seis em cada mão seis em cada pé doze é governo doze nas mãos ação controle por cima controle maligno fala do poder espiritual maligno operando mas doze nos pés fala da natureza humana sobre o domínio das trevas operando isso aponta para arrogância soberba petulância é aquele tipo de pessoa que esse gigante se levanta quando a pessoa começa a dar certo na vida no casamento ela começa a tirar a glória de Deus ela começa a tirar o louvor de Deus e aí essa pessoa permite instalar um principado das trevas sobre sua vida e até manifesta em seus pés na sua natureza humana arrogante arrogante e soberba essa pessoa não dá glória a Deus eu faço eu aconteço olha o que eu fiz olha eu sou muito inteligente olha eu 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 e ela rouba a glória de Deus seis dedos em cada mão seis dedos em cada pés governo das trevas em cima e embaixo demônios natureza humana caída não caia nascilado desse demônio caia fora disso em nome de Jesus deixa o eterno Deus estabelecer sobre sua vida uma vitória diga Deus é bom digam a geração que mata gigantes gigantes sabe como é que vence esse demônio aqui esse demônio de seis dedos você tudo nossa eu quando eu estou na cela olha eu quando a minha empresa a minha casa eu 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 sou bom demais a glória é minha diz o Senhor e eu não darei a ninguém se você tem sucesso rende glórias a Deus o apóstolo Tiago diz assim você não vai levantar você de dizer eu irei na feira eu farei negócio eu comprarei isso e aquilo eu serei um grande empresário uma pessoa de sucesso antes o apóstolo Tiago já nos vacinando contra esse gigante ele fala assim se o Senhor quiser e o Senhor permitir eu estarei ali e pela misericórdia do eterno eu me darei bem você está entendendo o que é isso? quem é que dá vitória para você? quem é que te leva à conquista? qual é o seu coração? sabe matar o gigante é importante uma geração que mata gigante ela precisa ver aqueles que estão aqui há mais tempo já matando por onde você passa? as pessoas viram você matar gigante? quem convive com você? seus discípulos? esposa? filho? pai? mãe? esposa? essas pessoas aprenderam a resolver seus problemas matar gigante porque viram você matar gigante? o DNA que é passado para nós é esse Davi levantou uma geração que eliminou todos os gigantes se você participar do próximo salmo do próximo capítulo vai entrar um salmo de Davi a bíblia diz assim então quando Davi e sua geração matou todos os gigantes e o senhor os deu passo por toda parte quem matou esse último gigante? sabe o que significa o nome dele? Jonathan? Jovadeu olha o nome do cara que matou o gigante da soberba e arrogância Jovadeu 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 entregou foi Jovadeu você está vendo eu andar de carro? está vendo eu andar de caminhonete? está vendo eu ter empresa? você está vendo eu ter isso? você está vendo eu aquilo? minha faculdade você está vendo? Jovadeu não tenho soberba não irmão está vendo a esposa linda que deu? que eu tenho? Jovadeu está vendo o esposo legal que eu tenho? não é porque eu tenho uma lábia boa vai satanás eu converso e nenhuma mulher resiste aí serpente Jovadeu quando isso tudo acontece olha o que Davi fala a minha cidadela o meu libertador o meu Deus o meu rochedo em quem me refugio o meu escudo a força da minha salvação o meu baluarte o meu refúgio ó Deus da violência tu me salvas invoco o Senhor digno de ser louvado serei salvo dos meus inimigos e aí continua Davi celebrando a Deus porque em todo o tempo a glória é de Deus Davi você é grande mata grande gigante sabe o que ele escreve no Salmo 18? não é o Senhor que me fortalece para peleja e me dá tanta força que naturalmente eu não conseguiria mas porque ele me dá força eu dobro um arco a minha força vem de Deus o sucesso da sua família da sua empresa da sua casa do seu ministério de tudo vem de quem? curve a cabeça curve também o coração feche os olhos mas não feche seu coração no salmo de Deus não feche as vocês E aí